Mas essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Peita, valeu, Bela original, primeiro e único Gente insana de vilão, pre-calculista Passa, passa, respeita, a tropa do Shelby tá na pista Nosso mento é brabo e a gestão é inteligente Se mexer com meus meninos, a chapa fica quente Vem mulher, de quadro, empina essa potranca Vem mulher, de quadro, empina essa potranca Vai distrair a mente, vem pra treta e toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Fica de quatro e toma Fica de quatro e toma Toma, toma, toma Fica de quatro e toma Fica de quatro e toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Frio, frio e calculista De mente avançada De pistola na mão Chefão da nossa marca A missão foi cumprida O elenco é fabuloso Ipi pra comemorar Mulher senta gostoso Vem sentando mulher No colo dos mafios Vem sentando mulher No colo dos mafios Do Shelby tá na pista Nosso mento é brabo e a gestão é inteligente Se mexer com meus menino A chapa fica quente Vem mulher, de quadro, empina essa potranca Vem mulher, de quadro, empina essa potranca Vai distrair a mente, vem pra treta e toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, fica de quadro e toma Frio, frio e calculista De mente avançada De pistola na mão Chefão da nossa marca A missão foi cumprida O elenco é fabuloso Ipi pra comemorar Mulher senta gostoso Vem sentando mulher No colo dos mafios 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 Vem sentando mulher Não seita, valeu Belo e original No colo dos mafios No colo dos mafios Essa é a tropa dos fluxo, o melhor canal de mandelão, se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique.